Música Recôncavo acontece Aconteceu nesta sexta-feira dia 22 de dezembro de 2017 em Muritiba, município do Recôncavo Baiano Promovido pela Prefeitura Municipal daquela cidade, a reinauguração do pronto de atendimento Gerida pela SESAM, Secretaria de Saúde de Muritiba A reativação do hospital é uma obra executada pelo gestor municipal Danilo Marques Dias Sampaio, o prefeito A solenidade foi prestigiada por autoridades de outros municípios, vereadores e representantes de outras entidades Como a da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, representada pelo provedor Luiz Antônio Costa Araújo E também pela população local A TV Saúde Recôncavo esteve presente registrando o evento Acompanhe Música Com muita alegria Que eu volto a esta terra Para trabalhar para este governo E dizer a todos vocês Que o filho de Babão Não é aquele que diziam É o filho de Babão É o prefeito de Babão Hoje Danilo mostra a esta comunidade Que ele tem equipe Que ele sabe trabalhar E mostra a todos vocês Que a política de Muritiba Precisa colocar mais jovens Para este destino desta cidade Eu não poderia deixar de aqui Me fazer presente Para Parabenizar Parabenizar toda a equipe Do prefeito Danilo Parabenizar o seu pai O ex-prefeito Babão Parabenizar o gestor Danilo Toda a sua equipe E parabenizar em especial Ao povo desta terra Que em outubro Em outubro De 2016 Tomou uma decisão acertada Quando escolheu Para dirigir Os destinos Dessa terra Um jovem Um jovem Que não tinha Ainda experiência política Mas carregava No seu sangue Carregava No seu DNA O amor Por esta cidade O amor Que transborda E extrapola As fronteiras Desse município Que é o amor De seu pai Então mesmo o amor Que Babão Sempre Mostrou Que tem no seu coração Muritiba O seu filho Está mostrando Na prática Governando Essa cidade Eu dizia pouco Danilo Que Brincando ali com a turma Eu estava um pouquinho Enciumado Com pouco De ciúme De você Porque você conseguiu No momento de crise Que o país Vem vivendo Uma das maiores crises Da nossa história Aqui nessa terra Com responsabilidade Você já conseguiu Antecipar O 13º salário Do funcionalismo E mais do que isso Você já conseguiu Pagar O mês de dezembro Também antecipado Onde realmente Prefeito Você está de parabéns Porque foi uma luta Mas não existe luta Sem vitória E eu fico muito Relogiada Que eu faço parte Dessa vitória Mãe Mara me chamou Foi lá em Salvador Na verdade Nos encontramos E ela me disse Deputada O hospital de Moritiba Vai ser reaberto E a gente precisa De uma ambulância Eu fiz Não se preocupe Mãe Mara Eu vou correr atrás Dessa ambulância E a ambulância Está aí Recebemos Nosso governador Nosso secretário de saúde Disponibilizou A ambulância Para atender aqui Ao hospital Que está sendo Reaberto hoje Quero cumprimentar Meu querido secretário Que posso dizer hoje Que é um amigo pessoal Meu Dizer Pedro Que muito É pelo seu esforço Se esse hospital Também se encontra Dessa forma E a equipe Trabalhou de forma conjunta E você Tem um peso Muito significativo Você E quero parabenizar Toda a sua equipe De saúde Pedro Braga Essa unidade Se encontrava As fotos Estão lá Lá na recepção Nós estamos tentando Passar um vídeo Do que era A saúde em Muritiba Eu não sou o melhor secretário Eu estou trabalhando Para ser A melhor pessoa Que possa trazer Dignidade A saúde A saúde da minha população Foi gasto em média Mais de 500 mil reais De recursos Próprios Recursos da prefeitura Economizamos Economizamos Pagamos um pouco A menos Médicos Pagamos um pouco Menos Aos enfermeiros Conseguimos Contornar O desgaste De medicamento Que não existia No município As notas chegavam Mas medicamento Não existia Quem me segurou Esse ano De laboratório Está aqui Esse homem aqui Sem me cobrar Nada Não me cobrou Um centavo Internamento Laboratório Raio X É o meu Porto seguro Através da amizade Que eu tenho Com o Lu E com a parceria Que firmamos Foi que eu pude ter Um pouco de fôlego Para construir É aí que a gente descobre Onde é que esse menino Está arrumando dinheiro Para trabalhar Essas amizades É Lu É Odilon É Cruz das Almas Mas Lu Está aqui representando As Santas Casas E é o meu Porto seguro Muito obrigado Lu Em nome do governo Danilo de Babão Fechamos o ano Com essa grande obra Que sempre foi desejo Do meu pai Trazer uma saúde De qualidade Para o município Todas as obras Que a gente fez Durante esses 11 meses E aí A gente fez Que a gente fez Que a gente fez O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?